Gêmeos, o que reserva essa semana para a Gêmea? Carta da Força. Então, esta semana o Geminiano estará mais ativo, mais disposto, com mais entusiasmo, com força, com equilíbrio, para vencer os obstáculos. E acho também, Marise, que os Geminianos deverão colocar a sua força, não a força bruta, mas a força de vontade, a força dos pensamentos, a força energética, para realizar aquilo que você tanto deseja. E essa é uma carta de entusiasmo. Então, uma semana importante para o Geminiano ficar mais entusiasmado com os projetos que já vem trabalhando há algum tempo e com coisas novas que possam surgir. Também é uma semana em que você tem que tomar cuidado com a inflexibilidade, tá, Geminiano? Não adianta querer se impor de uma maneira muito rústica ou muito brava. Eu acho que não é por aí. Você tem outros meios de conseguir realizar o que você tanto deseja. Tem outras armas, outros recursos que ele pode ativar. Mas é uma carta muito boa. É uma carta de sedução. Então, os Geminianos estarão mais sedutores essa semana. Eu acho que muito combinou com essa pessoa em questão. Sim, claro. Eu acho que é uma carta muito boa. E é uma carta muito boa.